A dor mais doida que eu senti na viena Sem você Joguei bebida na ferida Vivo que o avanço é a pressa Essa é a paixão! Bora, minha cabida, vai! Adoxando e a agressão chega em dor Agora tá a lição de pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta, ia, ia Vem a pintão e fecha a porta Tenta aí, vai! Te perder Galera, compartilha o vídeo Ajuda aí, minha amiga, minha banda Tá estourando no Brasil Cabine e dupla Compartilha o vídeo, galera Foi a dor mais doida que eu senti na viena Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na viena Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na viena Sem você Joguei bebida na ferida Vivo que o avanço é a pressa Joguei bebida na ferida Agora tá seu roxo A pressa de dupla, galera Compartilha o vídeo Tá chique, chique do canal Vai! A roxa Agora a botella no marcego É a paixão de nós Chama, mas você é o nosso Música